O Biotinho O Biotinho Abixem Eram Os Balance As справchas Abixem 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 Os laços pra trás A onda do carro de mão é assim que se faz A mocinha vai pra frente O mocinho vai atrás Empurrando a mocinha pra frente pra trás Que Deus é essa, meu rapaz? Carro de mão, pata, pata, pata Carro de mão, pata, pata, pata Carro de mão, pata, pata, pata Vambora, vambora, vambora Um minutinho, um minutinho eu vou Desse carro em horror até do horror E sigo embaixo, me avobando as mãos Escuta a solidão desse som do salvador Um minutinho, um minutinho eu vou Desse carro em horror até do horror E sigo embaixo, me avobando as mãos Escuta a solidão desse som do salvador Carro de mão, pata, pata, pata Cairo de mão, pata, pata, pata Caro de mão, pata, pata, pata Essa é a onda, essa é a onda do carrem de mão E o som movimenta 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 Banda de Fator 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 Banda de Fator